Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Notebook DM. Se não for inscrito, se inscreve aí que eu vou trazer muita coisa bacana para vocês, tá bom? Então vamos lá. Hoje eu quero mostrar aí como você vai instalar uma conta Netflix no seu notebook. Aqui na questão, em questão, é um notebook com Windows 10, que ele te dá essa possibilidade, mas de maneira mais fácil. É claro que você poderia apenas entrar no navegador digital, netflix.com.br, logar por lá e continuar acessando, né? Mas pelo aplicativo é tudo mais fácil, ok? Então vamos lá, menu iniciar do Windows, a gente vai aqui em Microsoft Store, que é a loja da Microsoft, né? Vou abrir aqui a tela. Vocês vêm aqui, ó, tá? Não sei se tá captando o mouse aqui, ó, nesse bonequinho, entrar, tá? É, entrar, uma conta Microsoft, você vai ter que ter, ó, uma conta Hotmail, tá? Continuar, tá? Só pra dar uma logada ali. Aguarda. Se você não, se você já tiver logado, não tem problema, não vai nem aparecer isso aqui pra vocês. Vamos entrar aí. Ok, já tá logado. A gente agora só tem que ir no aplicativo do netflix. Cadê ele? Aqui, ó, a gente vem aqui. E aí é só baixar. Vou esperar o link da, aqui, adquirir. E aí tá processando ali, é um aplicativo bem, bem leve, tá? Demora não, rapidinho, baixa. O pessoal já tá quase, tá instalando já, na verdade. Então, já vou fixar e iniciar, tá? Pra ficar mais fácil pra mim lá. É, poderia iniciar por aqui, mas não é essa a ideia, né? Eu tenho que mostrar como que funciona. Legal aqui. Vamos no menu iniciar. Aqui, ó, tá netflix. A gente pode arrastar pra fora também aqui, ó. Né? Fica na barra de tarefas. Ou até pro desktop. Vamos abrir aqui agora. Mesma coisa, tá? De celular, tvs, tvbox. Deixa eu abrir aqui. Então, vamos lá. Vamos logar aqui e mostrar que funciona. Entrar. Se der algum erro de conexão, gente, pra baixar o algo do tipo, é o servidor que deve estar em manutenção. Colocar uma conta aqui. E vamos entrar. Ok? Lembrando que você tem que ter uma conta netflix ativa. Então, aí, já tá abrindo. Né? Então, dá pra ver. Aqui ele tá... Dá a possibilidade de você baixar também pra assistir depois, né? Offline. Né? No caso. Então, aqui tá a minha conta, né? Aqui tá os principais filmes. É até melhor do que no celular. Pra ver, né? Saber o que tem de novo. Então, tem bastante série bacana. Bastante filme. E é isso que eu acho que você estava esperando, né? Dúvidas nos comentários. Se eu souber, eu vou estar respondendo, tá? Deixa o joinha se gostou. Se não gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, gente. Obrigado por ter assistido. Forte abraço pra vocês. E até a próxima. E até a próxima.